Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma preparação de pele rapidinha com efeito luminoso. Com a minha pele já limpa e tonificada, eu vou fazer a aplicação desse serum. Ele é um lançamento da Visela, tem um acabamento luminoso super bonito e é rapidamente absorvido pela pele. Existem algumas maneiras de fazer a aplicação do serum na pele e essa é uma delas. Eu coloco o produto na palma da minha mão, esquento com a ponta dos dedos, distribuo por todo o rosto e depois eu faço a aplicação pressionando, empurrando mesmo o produto na pele com bastante carinho. Eu repito a aplicação nas regiões onde eu sinto uma maior necessidade, geralmente nas olheiras, ali na região do bigode chinês. Eu gostei muito do acabamento desse serum, ele deixa a pele com um viço, bem radiante mesmo. Agora eu vou vir com a base e eu vou fazer a aplicação dela com a esponjinha por todo o rosto. Nas regiões onde eu sinto que eu preciso de um pouco mais de cobertura, eu aplico um pouquinho mais de base. Com o restante de base que sobrou na plaquinha, eu misturo algumas gotinhas do serum e desço essa mistura ali pro pescoço e pro colo pra ter uniformidade na textura do rosto com o pescoço. Enquanto a base se acomoda na minha pele, eu vou pegar um lencinho umedecido, limpar ali pra tirar o excesso de base e fazer a aplicação do gloss. Agora é o momento de selar a pele. Eu vou pegar um pincel pequeno e um pó translúcido bem fininho e selar a região do centro do rosto. Olheiras, ali do lado da aba do nariz, o nariz, testa e o queixo. Essa pele é ideal pra quem gosta do acabamento luminoso, radiante. Você consegue ver pele através da base, consegue uniformidade de tom, mas sem perder o viço. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Um beijo!